A Comissão de Constituição e Justiça fez nesta quarta-feira a última sessão do ano. Dentre os 11 projetos de lei analisados, estava o da deputada Mônica Francisco, que cria o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho do Rio de Janeiro. O relator da proposta deu parecer pela constitucionalidade com emendas ao texto substitutivo. Nós fizemos uma pequena alteração dando a constitucionalidade para que ela pudesse melhorar ainda o projeto e alterar o plano estadual, que é um plano mais amplo, e aí ele se torna uma das metas. O mercado de trabalho, fortalecer o mercado de trabalho nesse sentido é de fundamental importância e a gente ajudou a dar o parecer favorável nesse sentido. Um outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o do deputado subtenente Bernardo, que estabelece procedimento para a remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores. O deputado Luiz Paulo discutiu o PL. Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro uma indústria dos reboques. E muitas vezes chegam até caminhões sem menor condição para se botar os veículos em cima, carregar, ir para um depósito e espoliar o cidadão. Então o deputado subtenente Bernardo visa definir algumas regras para essas questões. E antes havia uma discussão se o voto seria pela anexação ou não, em relação a um outro projeto que tratava especificamente da questão das motocicletas em rodovias estaduais. Então, esclarecida essa situação, que não poderia ser pela anexação, que se tratava de dois temas absolutamente distintos, a comissão votou pela constitucionalidade e eu também. E o projeto de lei que cria o programa para ações de detecção de violência doméstica contra crianças e adolescentes do deputado Daniel Librelon também foi aprovado. Esse programa é importante porque existem muitos problemas de violência contra crianças. A criação de um programa é fundamental. Nós precisávamos fazer a anexação porque já existe um projeto, o deputado Samuel Malafaia, e certamente os dois vão caminhar juntos, porque os dois, inclusive, militam muito na esfera evangélica e por conta dessa atenção, certamente vão poder juntar os dois projetos e dar um melhor encaminhamento e o programa vai ser muito importante para o Estado do Rio. Música 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 Música